Obrigado! É isso ai gente, agora com vocês Trazer um convidado especial Pra nós que já é de casa Padrinha, irmão, tudo né? Pra gente um orgulho muito grande Receber aqui com a gente, com muito carinho Daniel! Daniel! Aô, padrinho! Obrigado hein cara, tudo bom? Esse é o padrinho mais novo que eu tenho no Brasil Bem novinho né? Obrigado viu cara Pelo carinho aí Vou cantar? Pode ser aquela? Pode! Gosto demais dessa música cara Eu vejo o som, vejo imagens assim E você que escolheu pro repertório hein? Você que falou que era música de trabalho E Você começa Convidado não? Uma estrela pode não brilhar E o sol Não aparecer O inverno Pode não passar E o verão Desaparecer O meu coração pode parar O meu coração pode parar O meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Vai lá Padrinho Vai! Seu amor é assim Som e imagem Som e imagem Te amo Te amo com todas as forças Do meu coração Coração Olha Daniel! Uh! Daniel! Se a chuva nunca mais cair Se a chuva nunca mais cair Seu olhar Seu olhar me pregou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você meu bem não existisse Sei que eu iria te inventar Sei que eu iria te inventar Se você meu bem não existisse Sei que eu iria te inventar Quero ouvir vocês! Seu amor é assim Vamos lá! Vamos lá! A água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz isso De meu peito Essa louca paixão Essa louca paixão Seu amor é assim Som e imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo Te amo com todas as forças Do meu coração Nosso irmão Te amo com todas as forças Do meu coração 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 Coração